Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente, 20 de março, quarta semana desse tempo quaresmal. Evangelho de hoje, para a nossa reflexão diária, Evangelho de São João. Minha gente, Jesus vai, como nós sabemos, vai passando em tantas regiões, para tantas pessoas e vai pregando. E a palavra, as atitudes, os gestos do Senhor Jesus, minha gente, são gestos que comovem. Tanto comovem, que muitos dirão, esse é verdadeiramente um profeta. Outros, ele é o Messias. Até os soldados ficaram impressionados, ninguém, nunca ouvimos um homem falar desse jeito. Todos começavam a abrir os olhos para aquele homem tão simples, tão humilde, mas que tinha uma força na palavra que era incrível. Nicodemos, portanto, avalia se a lei julga antes de ouvir se isso é adequado ou não. De qualquer forma, minha gente, Nicodemos é aquele que começa a sentir no seu coração, que começa a sentir na sua intimidade, que Jesus carrega alguma coisa diferente, que Jesus carrega algo do céu. Nicodemos é um desses que compõem ali os grandes sabedouros da Torá, da palavra de Deus. Ele é o único que começa a perceber o brilho no olho do Senhor. Jesus veio trazer coisas boas. Nicodemos percebe que, de fato, ele é a luz. É o sol nascente que brilha em nosso meio. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.